Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, estou aqui com a Yamaha XJ6 essa moto linda que vocês estão vendo aqui e essa é minha moto já faz sete meses e hoje eu vou deixar uma dica para vocês como economizar gasolina, como economizar combustível na Yamaha XJ6 aí muitos vão me perguntar, tá mas vamos querer economizar combustível numa moto, olha essa abelha aqui sai para lá bicho, que susto velho, vamos sair daí, como vai querer economizar combustível numa moto 600 cilindradas? Galera tem gente que gosta de economizar mesmo estando numa 600, então vamos deixar essa dica para esse pessoal aí né, é algo que não é impossível, então vamos, vamos deixar a dica bonitinha aí né, então se você curte esses estilos de vídeo assim, andando, falando sobre a moto, já se inscreve deixa o like, fortalece e bora lá, vamos dar uma voltinha de boa aqui para explicar já um pouco os detalhes iniciais, mas basicamente todo veículo né, tanto carro quanto moto para você conseguir uma economia neles, você precisa andar com o giro mais baixo quanto mais alto você manter o giro do seu veículo, mais você vai gastar cada veículo tem o seu ponto G, o seu ponto onde começa a gastar mais no caso, a Yamaha XJ6, ela tem o seu ponto ali entre os 3, 4 mil giros onde você precisa fazer a troca de marcha entendeu? Se você trocar ali entre os 3, 4 mil giros por aí, você vai economizar muito combustível ó, ela chegou nos 4 mil giros agora, então já teria que trocar de marcha então se você fizer isso ó, chegou nos 3, 4 mil giros trocado de marcha aí você vai conseguir economizar lembrando, a XJ6 tem 6 marchas, então você vai utilizar todas as marchas dela para você manter nos 3, 4 mil giros tá daqui a pouquinho nós vamos ter mais espaço, eu vou fazer um teste qual marcha eu vou... não é qual marcha na verdade, é na sexta marcha quantos quilômetros por hora ela vai chegar no caso para... para manter o giro em 4 mil entenderam a lógica? para ela ficar econômica tipo ó ela tá de sexta marcha aí ó ela de sexta marcha a 4 mil giros, ela tá 75 por hora então dessa forma você vai deixar ela muito econômica andando nesse jeitão aqui ó só que é isso, você vai usar todas as marchas né você pode ver que vai reduzindo marcha e vai aumentando o giro entendeu pessoal? então se você quer manter ela bem econômica mesmo é só dessa forma tá até porque é moto grande não tem muito o que ser feito, entende? tem motos que você chega até os 5 mil giros por aí economizando daqui a pouco a XJ6 até os 5 mil ela também se torna econômica mas é que ela já fica com o giro muito alto ó o giro dela vai até 13 mil vamos ver no 5 mil ó até no 5 mil ela já tá já tá forçando mais ó no caso no 5 mil ela já vai chegar quase 100 por hora em sexta marcha ó de sexta marcha pra chegar em 100 por hora ela vai tá 5.500 giro a 100 por hora 5.500 giro ela chega 100 por hora de sexta marcha só que aí eu acho que ela vai se tornar mais gastona tá e quando eu digo econômica ela vai fazer até uns 22 por litro 21 e meio, 22 por aí mais ou menos tá nessa questão que eu tô explicando aqui pra vocês né nessa questão de giro aqui e tal então só pra vocês terem uma noção básica né ó se você acelerar mesmo né aí o bagulho fica gastão fica e não fica né tudo depende muito também daqui a pouco não muda tanto né como daqui a pouco pode mudar vamos ir por esse canto aqui ó pra ir conversando mais um pouco com vocês aí tchau pro golfe assim eu modo gastão velho ó só que o negócio voa também né vocês viram que você tem força na mão né realmente você tá com a máquina na mão né nossa se você andar na moralzinha assim você economiza pra caramba o problema é você andar na moral com o motorzão desse aqui galera é difícil você andar mas se você é aquele cara que busca economia desesperado né é uma dica tá galera não me critiquem não falem mal é uma dica pra quem tem uma moto dessa aqui e tá se apertando não tá não tá conseguindo muito se manter tá preocupado é uma dica tá galera é uma dica adianta você ficar muito desesperado também porque sabe como que é esse negócio né moto grande é moto grande né galera acho que já foi a última marcha é muita marcha né galera seis marchas é brincadeira o bom é que ela espicha bem as marchas se você quer aceleração o negócio tem uma aceleração bem forte ó vou passar nas ondulações vocês vão ver como que é a moto se comporta bem até tl4g95 parabéns os caras não respeitam nem no domingo entenderam então um pouco da lógica aí pra economizar combustível na XJ6 então espero que vocês tenham gostado mesmo desse vídeo se você gostou se inscreve muito deixa o like fortalece e é isso aí galera basicamente é isso qualquer moto qualquer carro que você for andar se você quer economizar combustível é você deixar o giro mais baixo se você aumentar muito o giro você vai consequentemente gastar mais combustível porque você vai forçar mais o motor pra ele crescer a velocidade entende é basicamente é isso tá galera então é isso aí valeu espero que você tenha gostado se inscreve deixa o like e até o próximo vídeo